Então, agora, com o sistema já calibrado, a gente fez o 0% e o 100%, a gente pode começar a aquisição dos espectros. Então, só para exemplificar, se eu fizer uma medida agora, com uma câmara vazia, ou seja, sem amostra, ele deveria dar 100%, é isso que a gente vai ver. Ok, está aqui dando 100%, conforme esperado. Vou interromper essa medida. E agora, como só para, por exemplo, ilustrar, a gente vai fazer, então, puxar o espectro de um óculos de segurança. Tem as especificações aqui, eu vou tentar colocar ela na câmara de amostra, claro, sem bloquear o fecho. Então, se você tiver com dúvida se existe algum bloqueio de fecho, então fica a dica aqui, você vai em Comments, Go To, e daí você pode especificar um comprimento de onda, ou se não, você coloca a ordem 0, que é a luz branca. Daí a gente pode ver se o fecho está de acordo. Então, aqui vocês conseguem ver o fecho no meu crachá. Ele está passando pelo óculos e está chegando aqui sem nenhuma obstrução. Então, está pronto para fazer a medida. Vamos ver o que acontece. É, vou botar. Aqui no canto ele sempre dá informações sobre o que ele está fazendo. Então, se você estiver na dúvida se o sistema está parado, se ele está fazendo algum tipo de troca, sempre dá uma olhada aqui. Outra dica também, você pode ir aqui no... Deixa eu achar... Status display, ele vai também dando toda a informação do que ele está fazendo. Então, você vê aqui que a energia, ou seja, o ganho do detetor está sendo alterado pelo sistema, enquanto que o SBW está fixo. Está aí o espectro no óculos, conforme a especificação, que é isso que deveria dar. De 180 a 400, ele tem densidade ótica de 6, e depois de 720 a 1090, densidade ótica de 5. Então, é o que ele está cortando aqui. Ok? Então, essa foi uma medida, e provavelmente você vai querer salvar isso que você fez. Então, indo aqui em File, Save Data as, e Spreadsheet Asc2. Então, nesse arquivo vai entrar todas as medidas, e já elas corrigidas para o baseline. Então, isso você pode abrir no Origin, no Excel, ou qualquer outro software. Esse micro costuma estar ligado na internet, você pode então enviar esse espectro para você, evitando então o uso de pendrive. Outra coisa, quando você for salvar seus arquivos, tem uma pasta aqui, Usuários. Você coloca, de preferência, dentro da pasta do seu orientador, ou seja, seu orientador chama José, você cria uma pasta José, e coloca o seu nome dentro da pasta José, porque senão acaba ficando muitos usuários aqui. Agora, vamos então passar para desligar o equipamento, não tem grande segredo. Pode então apenas, depois que você salvou suas informações, fecha então o programa, pode simplesmente desligar o equipamento. Não se esqueça, então, de tirar suas amostras, e deixar retornar o equipamento para as condições que você encontrar. Aqui. E anotar o horário, não precisa ser na precisão da casa dos minutos, mas depois que você terminar, anota o horário do fim do uso do equipamento. É isso, fecha, desligue então o micro. Pode desligar rapidamente. Depois de desligar o micro, desligou o espectrofotômetro. Então, desliga o no-break, ele é meio chatinho, você tem que pegar o jeito dele. E tira da tomada, por favor, principalmente em épocas de chuva. Dúvidas adicionais. Então, se você tem alguma dúvida sobre o equipamento, ou sobre alguma coisa específica do seu experimento, sempre dê uma olhada, aqui no desktop mesmo, você vai achar manual carry. Eu vou dar um print screen. Manual carry. Nele, é um manual muito bem explicado, ele explica todos os aspectos, todas as contas, o jeito que ele faz. Então, por exemplo, se você quiser ver alguma coisa da esfera integradora, ou seja, Todas as informações da esfera, por exemplo, o arranjo óptico, a Proveainho, e etc. Então, esse é um manual bastante útil para os usuários. Não deixe de olhar se você tiver alguma dúvida. É isso. Para o livro do equipamento, você deve agendar no endereço indicado aqui na porta. Você entra lá, faz o login, tem as instruções, e você agenda o uso do equipamento. Então, isso é uma cláusula para você usar. E a chave pega comigo, pessoalmente. Minha sala é a 312. Se eu tiver em época de férias ou ausente, pode procurar o Dr. Wagner Rossi, que ele tem acesso ao laboratório também. Então, só usa quem tiver aí falado comigo, visto o vídeo, tirado dúvida, etc. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado.